Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Deus conhece os seus limites e providenciará aquilo que você precisa para vencer os desafios que tem pela frente. Não desista! Vamos orar juntos e pedir proteção de Deus para a sua vida. Conheça nosso canal Momento de Falar com Deus e receba toda a graça e as bênçãos de Deus todas as manhãs. É só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje, a pedido dos inscritos, selecionamos as melhores ofertas de eletrodomésticos no site Magazine Luiza. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp para receber as melhores ofertas em primeira mão. Lembrando que os links das ofertas estão abaixo na descrição desse vídeo. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Magazine Luiza. Refrigerador Samsung Frost Free Sidebar Side 501 litros de R$ 9.999 por R$ 8.999 ou em até R$ 12.749,92 sem juros. Fogão 5 Bocas Consul Acendimento Automático Inox de R$ 1.999,90 por R$ 1.648,00 ou em até R$ 10.264,80 sem juros. Lavadora Brastemp 12 kg com ciclo Tiramanchas Advenside e Ciclo Antibolinha 127 volts por R$ 1.848,00 ou em até R$ 12.154,00 sem juros. Geladeira Brastemp Frost Free Duplex Evox 375 litros de R$ 4.970,00 por R$ 2.859,00 ou em até R$ 10.285,90 sem juros. Fogão 4 Bocas Consul Inox Acendimento Automático de R$ 1.729,00 por R$ 1.309,00 ou em até R$ 12.109,00 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Máquina de lavar 11 kg Electrolux Essential Carey Silenciosa com Easy Clean e filtro de fiapos de R$ 1.679,00 por R$ 1.424,00 ou R$ 1.499,00 em até R$ 12.124,00 e R$ 1.92,00 sem juros. Geladeira Refrigerador Consul Frost Free Duplex Evox 397 litros de R$ 4.900,00 por R$ 3.299,00 ou em até R$ 10.329,00 sem juros. Fogão 5 Bocas Electrolux na cor prata e preto Acendimento Automático de R$ 3.150,00 por R$ 1.899,00 ou R$ 1.999,00 ou R$ 1.999,00 em até R$ 10.199,00 e R$ 1.999,00 sem juros. Lavadora de roupas Consul Abana 12 kg Com cesto inox 16 programas de lavagem em R$ 2.576,00 por R$ 1.599,00 ou em até R$ 10.159,00 e R$ 1.599,00 sem juros. Geladeira Brastemp Frost Free Inverse 573 litros cor inox com Smart Bar de R$ 5.405,00 por R$ 4.319,10 ou R$ 4.799,00 em até R$ 12.000,00 em até R$ 1.399,00 e R$ 1.399,00 sem juros. Fogão de piso Consul 5 Bocas Branco com Acendimento Automático e Botões Removíveis de R$ 1.359,00 por R$ 1.239,00 ou em até R$ 12.103,00 e R$ 1.255,00 sem juros. Lavadora de roupas Prastemp 12 kg Com cesto inox 12 programas de lavagem de R$ 2.599,00 por R$ 1.899,00 ou em até R$ 10.189,00 e R$ 1.90,00 sem juros. Geladeira Refrigerador Brastemp Frost Free Duplex na cor branco 375 litros de R$ 4.200,00 por R$ 2.554,00 em R$ 2.689,00 em até R$ 10.189,00 em até R$ 10.189,00 em R$ 1.268,00 e R$ 1.990,00 sem juros. Lavadora de roupas Mideia Store Wash Inverte 11 kg Com cesto inox e 16 programas de lavagem de R$ 3.780,00 por R$ 2.519,00 ou R$ 2.799,00 em até R$ 10.279,00 em R$ 1.279,00 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal de oração Momento de Falar com Deus para orarmos juntos e receber toda a graça e as bênçãos do Pai. Link na descrição desse vídeo. Geladeira Refrigerador Consul Frost Free Duplex na cor branco 340 litros de R$ 3.360,00 por R$ 2.089,00 ou R$ 2.199,00 em até R$ 10.19,00 em R$ 2.19,00 sem juros. Fogão 4 Bocas Dibuti Brastemp na cor branco Acendimento automático de R$ 2.229,90 por R$ 1.481,00 ou R$ 1.559,00 em até R$ 10.155,00 e R$ 1.990,00 sem juros. Máquina de lavar Brastemp 14 kg na cor branca com ciclo Tira Mancha Advanced e ciclo Antibolinha de R$ 2.285,00 por R$ 1.890,00 e R$ 1.890,00 ou R$ 1.499,00 ou R$ 1.949,00 em até R$ 12.162,00 e R$ 1.42,00 sem juros. Geladeira Refrigerador Frass Free na cor inox 310 litros Eletrolux de R$ 2.829,00 por R$ 2.184,00 e R$ 2.299,00 em até R$ 12.191,00 e R$ 1.58,00 sem juros. Fogão de piso 4 bocas Brasla Cirrus por R$ 397,71 ou R$ 441,90 em até R$ 10.244,00 e R$ 1.19,00 sem juros. Máquina de lavar 17 kg Eletrolux Premium Carry com cesto inox Jet Cream e sem agitador de R$ 2.619,00 por R$ 1.899,00 e R$ 1.999,00 ou R$ 1.999,00 em até R$ 12.166,00 e R$ 1.58,00 sem juros. Geladeira Refrigerador Eletrolux Frost Free Bottom Freezer na cor branca de R$ 5.250,00 por R$ 3.799,90. ou em até R$ 10.379,00 e R$ 1.999,00 sem juros. Fogão Itatiaia 5 bocas Itagless com vidro temperado na cor preta Bivolt de R$ 1.520,00 por R$ 1.349,00 ou R$ 1.420,00 em até R$ 12.118,00 e R$ 1.33,00 sem juros. Máquina de lavar Consul 9 kg Dosagem Extra Econômica e Ciclo Edredon de R$ 1.749,00 por R$ 1.399,00 ou em até R$ 12.116,00 e R$ 1.58,00 sem juros. Geladeira Consul Frost Free 342 litros na cor inox com gavetão Hortifruti de R$ 2.204,00 por R$ 1.889,00 e R$ 1.10,00 ou R$ 2.099,00 em até R$ 12.874,00 e R$ 1.92,00 sem juros. Fogão Consul 4 bocas na cor inox com acendimento automático de R$ 1.259,00 por R$ 1.089,00 ou em até R$ 12.90,00 e R$ 1.75,00 sem juros. Máquina de lavar 14 kg Electrolux Premium Carey Consul 6 e 9 Jet Clean e sem agitador de R$ 2.239,00 por R$ 1.756,00 e R$ 1.849,00 ou R$ 1.849,00 em até R$ 12.154,00 e R$ 8.00,00 sem juros. Geladeira Refrigerador Brastemp Frost Free Inverse na cor branco 443 litros de R$ 6.020,00 por R$ 3.599,00 ou em até R$ 10.359,00 e R$ 1.359,00 sem juros. Fogão 4 bocas Clarisse Delicate Plus Glass na cor preto Bivolt de R$ 826,00 por R$ 6.89,00 ou R$ 725,00 e R$ 1.26,00 em até R$ 12.60,00 e R$ 1.44,00 sem juros. Máquina de lavar Brastemp 15 kg com Cicletredon Especial e Enxagre Antialérgico de R$ 2.479,00 por R$ 2.149,00 ou em até R$ 12.179,00 e R$ 8.00,00 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei de eletrodomésticos no site Magazine Luiza. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no link abaixo na descrição desse vídeo. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achagem em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha suas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.